E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, já cheguei deixando um like nesse vídeo que eu vim trazer para vocês mais um vídeo de mercado da bola. E se você torce para algum desses times que eu vou falar aqui, se inscreva no canal que é muito importante, beleza? Então pessoal, primeiramente eu vou falar aqui sobre o Atlético Mineiro. De hoje em 2018, o Atlético Mineiro monitorou o mercado e estaria interessado na contratação do atacante Luca, que se destacou pela Ponte Preta no Brasileirão. O jogador pertence ao Corinthians, que não deve aproveitá-lo na próxima temporada e pode usar ele como moeda de troca. O Timão está de olho em troca com o Galo, pelo meia equatoriano Cazares. O primeiro interesse do Corinthians era o altero, mas o Atlético Mineiro praticamente descartou a possibilidade. Assim o clube paulista viu Cazares como outra boa opção. O meia teve recentemente problemas com a diretoria do Galo e por isso teria disposição para sair. Sendo um negócio acrativo, mas o Flamengo também se interessa pelo meia equatoriano. Luca chama a atenção do Atlético Mineiro pelo seu bom desempenho na temporada. Atuou em 61 jogos pela Ponte Preta e marcou 24 gols, sendo um dos artilheiros do Brasileirão com 13 gols. Algo interessante a se destacar é que em 2012, quando o atacante se destacava pelo Criciúma ainda jovem, esteve na mira do Galo, mas acabou indo para o rival Cruzeiro. Já Diego, empresário do atacante Copete do Santos, diz que foi procurado recentemente por Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. O colombiano tem contrato com o Peixe até junho de 2021. A nova diretoria do clube não descarta negociar o jogador, caso a proposta que chegue seja boa, mas aguarda a chegada de um novo técnico para decidir. O novo presidente eleito no Santos no último sábado, José Carlos Pérez, não descartou negociar Copete. No entanto, ele afirmou que espera pela análise do elenco que será feita pelo novo técnico e o diretor de futebol que serão contratados. O principal nome cotado como treinador é José Ricardo, atualmente no Vasco. Copete teve um ano irregular no Santos. Após um início como titular absoluto, acabou virando reserva e recuperou a vaga na reta final dessa temporada que se encerrou. Foram um total de 52 partidas e 12 gols marcados. O atacante foi contratado pelo Peixe em junho de 2016, após ter se destacado pelo Atlético Nacional e custou cerca de 5 milhões. O Flamengo já começou a se planejar para a próxima temporada e o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está na mira do time carioca. Já existem até conversas avançadas entre o clube e o jogador. Atualmente, o jovem de 21 anos está emprestado pela Inter de Milão ao Benfica, que segundo a imprensa portuguesa, pretende liberá-lo em janeiro. O Bruno Negro está na frente, mas outras equipes também interessam no atleta. Além do Flamengo, Santos, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, contam com a possibilidade de contar com o Gabigol, depois que explodir a notícia que ele não ficará no Benfica e emprestado pela Inter de Milão. Bom, galera, então essas foram as notícias. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham dessa suposta contratação, beleza? Então é assim, se você gostou, deixa aquele like. Então falou, valeu, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.